Os Dias Lembrar uma saída O importante é não prejudicar Ninguém tem o direito de fazer Procure a todo custo acertar E pra mais tarde não se arrepender Aleluia, aleluia Um novo dia vai nascer Aleluia, aleluia Um novo dia vai nascer Saúde, aluguel e condução Emprego, alimento e vestuário Nós todos procuramos solução Para os problemas do nosso diário Mas no final do túnel Vem a luz A fé e a esperança Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Um novo dia vai nascer Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Um novo dia vai nascer Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Um novo dia vai nascer Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia! Aleluia!